Fala enfermagem, quer aprender tudo sobre o eletrocardiograma de uma forma bem descomplicada? Pois fica até o final desse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar de um jeito bem fácil a introdução ao eletrocardiograma, certo? Se você acha que o eletrocardiograma é um bicho de sete cabeças, olha, você vai mudar esse pensamento hoje. Porque eu vou te provar que o eletrocardiograma não é tão difícil assim quanto você pensa de ser, compreende? Certo? Então, se você já gostou do tema dessa aula e se você gosta do sistema cardiovascular, do eletrocardiograma, então deixe logo seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos enfermeiros, beleza? Eu sou o Rivo Salles, seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem, dessa vez falando sobre o eletrocardiograma. Vamos para a telinha. Muito bem, a aula de hoje é sobre uma introdução ao eletrocardiograma. O primeiro passo para entender o eletrocardiograma é nós entendermos a anatomia e a fisiologia do coração. Nós podemos dividir o coração no lado direito e no lado esquerdo. Esquerdo e no lado direito. O coração é composto por quatro cavidades. Como a gente pode ver, as cavidades superiores são os átrios e as cavidades inferiores são os ventrículos, certo? Os átrios são os locais onde o sangue vai chegar no coração e os ventrículos são responsáveis por ejetar o sangue do coração, certo? O que vai acontecer? O sangue vai chegar aqui no átrio direito, através da veia cava, um sangue venoso, rico em gás carbônico, certo? Ele vai chegar aqui no átrio direito, vai passar pela válvula tricúspide, certo? Válvula tricúspide e vem para o ventrículo direito. Daqui ele vai sair por uma artéria chamada artéria pulmonar e vai para onde? Para os nossos queridos pulmões, exatamente. Vai para os pulmões. Lá acontece a hematose, há uma troca gasosa entre o CO2 e o oxigênio. E esse sangue que estava venoso, agora chega um sangue arterial rico em O2, certo? Esse sangue rico em O2 chega no átrio esquerdo através de uma veia chamada veia pulmonar. Chega no átrio esquerdo, atravessa aqui a válvula mitral e vem para o ventrículo esquerdo. E daqui ele sai para a horta e vai levar esse sangue oxigenado para todo o coração, certo? O que é que vai acontecer? Acontece o movimento de sístole e diástole. Sístole é a contração. Diástole é o relaxamento. Os dois átrios entram em sístole, ou seja, eles contraem, ejetam o sangue para os ventrículos. E quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam. E quando os ventrículos contraem, os átrios estão relaxados, certo? É sempre alternando. O átrio contraem, o ventrículo relaxa, o ventrículo relaxa, o átrio contraem e fica nesse vai e vem, certo? Mas, afinal, o que diabos é um eletrocardiograma? Muito bem. O eletrocardiograma é uma descrição da condução elétrica do coração. Exatamente. É como se eu pegasse uma caneta, literalmente, uma caneta, e analisasse, monitorasse o feixe elétrico que percorre no coração. O eletrocardiograma nada mais é do que isso. Uma monitorização do feixe elétrico cardíaco, certo? E aqui a gente consegue ver. Você pode estar, Ivan, não estou entendendo nada, mas até o final dessa aula você vai entender. Você sabe que o eletrocardiograma acontece nessas linhas, tem essa folhazinha amarela, é rosa, na verdade, tem essa linha rosa cheia de quadradinhos. O que esses quadrados significam? Vamos lá. Esses quadradinhos, eu tenho uns quadrados pequenos, como você pode observar aqui, e nós temos também uns quadrados maiores, certo? Esses quadrados pequenininhos, eles têm 1 milímetro, certo? Eles têm uma distância de 1 milímetro por 1 milímetro. E o que vai acontecer? No eixo horizontal, é o eixo que está relativo ao tempo. Isso aqui, horizontalmente, equivale a 0,04 segundos, beleza? E verticalmente, essa distância daqui para cá equivale a 0,1 milivolts, certo? Por que isso é muito importante? Porque eu vou entender se o feixe elétrico do coração está no tempo adequado e na voltagem adequada, beleza? Se eu juntar agora 5 quadradinhos pequenos na horizontal e 5 quadradinhos pequenos na vertical, eu vou ter um quadradão desse aqui, que um quadradão desse aqui, no tempo, equivale a 0,2 segundos, certo? E na voltagem equivale a 0,5 volts, beleza? E se eu pegar 5 quadradinhos desse, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um tempo percorrido de 1 segundo, certo? 1 segundo. Então, um quadradinho pequenininho, 0,04. Um quadrado maior, 0,2. E 5 quadrados maiores, 1 segundo, beleza? Agora, vamos estudar o feixe elétrico cardíaco. Observe, o que você vai olhar agora são esses feixes amarelos, certo? Observa bem aqui, ó, que a condução elétrica cardíaca vai partir desse nó aqui, ó, que é chamado nó sinoatrial, beleza? Nó sinoatrial ou nó atrial. Esse nó atrial vai percorrer os feixes internodais, esses feixes aqui. Quando o feixe elétrico percorre isso aqui, o que acontece com os átrios? Contrai, beleza? E ele vai parar aqui, ó. Ele para aqui e dá uma pausa, certo? Então, o feixe elétrico sai do nó atrial, passa pelas vias internodais, beleza? Internodais. E chega no nó atrioventricular. Chega no nó atrioventricular, ele dá uma pausa, ele respira. Beleza, vamos correr. E ele vem aqui para o feixe de ris no ramo direito. E no ramo esquerdo. Passa pelo feixe de ris no ramo direito e no ramo esquerdo. E vem para as fibras de Purkinje. E aí acontece a contração ventricular, beleza? Ivo, repete. Repito, repito sim para você que é aluno aqui do Descomplica Enfirmagem. Mas eu só vou repetir se você tiver deixado o seu like. Se você não tiver deixado o seu like, eu não repito, beleza? Deixou o like? Então vamos lá. Feixe elétrico sai do nó atrial, passa pelo feixe internodal. O que aconteceu? O átrio contraiu. Chega no nó atrioventricular, ele para. Por que ele para? Para dar tempo os átrios contraírem e encher os ventrículos. Beleza. E aí a condução que estava parada por milissegundos ali no nó atrioventricular, passa pelo feixe de ris, pelas fibras de Purkinje e contrai o ventrículo. E é assim que funciona o feixe elétrico cardíaco, certo? É muito importante você lembrar cada nomezinho desse daqui, beleza galera? Muito bem. E, muito provavelmente, você já viu isso aqui em algum lugar da sua vida, certo? E o que isso significa? Vamos lá. Nós temos aqui uma onda P, uma onda P de primeiro. Essa onda P aqui, o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu? Essa onda P aqui é o feixe elétrico que saiu do nó atrial e foi para o nó atrioventricular. O que é que aconteceu nesse momento? Os átrios contraíram, beleza? Aconteceu uma despolarização atrial. E o que é uma despolarização atrial? É uma contração dos átrios, beleza? E observe que nós temos em seguida uma linha isoelétrica. Por quê? Que é o tempo que o nó atrioventricular dá aquela pausa. Para os átrios contraírem e encher os ventrículos. E aí acontece o quê? Acontece uma queda aqui, um Q de queda. Acontece um aumento, um R, que é da montanha russa. Depois tem uma queda súbita, que tem aqui o S, beleza? E o que é que acontece nesse momento aqui? Acontece a despolarização ventricular. E o que é uma despolarização? A despolarização é a contração ventricular, beleza? Então, nesse complexo aqui, QRS, de queda montanha russa e queda súbita, temos a contração ventricular. Temos aqui um feixe isoelétrico e temos aqui a onda T, a onda T de término, que é essa onda T, ela é a repolarização ventricular. E o que é a repolarização ventricular? Ela é o relaxamento dos ventricos. Aí você pode estar se perguntando, beleza, Ivo, e cadê a repolarização atrial? A repolarização atrial acontece aqui, dentro desse complexo QRS, beleza? Isso aqui é o eletrocardiograma normal. Você pode já fechar esse vídeo e terminar agora que você já aprendeu o que é que significa cada um. Porém, você está no descomplique e firmagem, então vamos aqui dar nomes aos bois e vamos estudar de verdade. Isso aqui chama-se onda P. Onda P. Esse tracinho reto aqui chama-se segmento PR. Segmento PR. Se eu juntar o início da onda P com o final do segmento PR, a gente vai ter o intervalo PR, beleza? Isso aqui é o complexo QRS, beleza? E essa feixe isoelétrica aqui é o segmento ST. Segmento é sempre um traço reto. E intervalo é uma onda mais um segmento, certo? Temos aqui a onda T. Se eu juntar o início do segmento ST e o final da onda T, nós vamos ter o intervalo ST, certo? Muito bem, show de bola. Se eu pegar aqui o início da onda Q e até o final da onda T, nós vamos ter o intervalo QT, beleza? Show de bola, pessoal. E aí vamos falar um pouquinho sobre as derivações, as derivações do coração. O que é que acontece? Para nós monitorarmos esse feixe elétrico do coração, é colocado vários monitores, várias câmeras, entre muitas aspas. Que não são câmeras, são eletrodos, certo? São eletrodos que vão monitorar o feixe elétrico cardíaco. Vamos supor que são câmeras. Para quê? Para monitorizar a condução elétrica do coração. Se esse feixe elétrico se aproxima da câmera, o que é que vai acontecer? Ela tende a ser positiva. Então ela dá, uh, sobe, beleza? Se ela se afasta daquela câmera, ela, uh, diminui, certo? Então essas são as derivações. E aí a gente tem as primeiras derivações que formam o triângulo de Eithoven, que é a D1, D2 e D3. E em seguida ele trouxe mais três derivações, que é o AVR, AVL e AVF, certo? Esse daqui é a derivação AVR, aqui é o AVL, right e left, certo? Por isso R e L, que é right, é direita em inglês e left, é esquerda em inglês. E o AVF, que é apontado para o chão, F de foot, que são os pés. E tendo as derivações precordiais, que elas vão pegar um plano transverso do coração, que anterior e lateralmente ela vai de V1 até V6, beleza? Que ela vai permitir uma análise das paredes anteriores e laterais do coração. Lembrando que é possível também ter aqui o V7, V8 e V9 para fazer uma monitoração da parte posterior do coração, beleza? E aqui está o posicionamento de cada eletrodo que é colocado no coração. Aqui os eletrodos precordiais, as derivações precordiais. Aí você dá um print aí e vê onde é que fica cada um, que não é o meu objetivo dessa aula, a monitorização. Assim, entender o eletrocardiograma. E vamos iniciar agora falando um pouquinho do ritmo sinusal. O que é o ritmo sinusal? Antes de nós percebermos isso, vamos ver se isso aqui bate com a aula que eu expliquei, certo? Observa, temos aqui uma onda P, temos aqui uma quedinha, uma montanha russa e uma queda súbita. Temos um momento isoelétrico e temos uma onda T de término completo. Então, obedeceu tudo o que eu quis dizer, certo? Então, o que é um ritmo sinusal? Ritmo sinusal é o ritmo normal do coração, normal, fisiológico. Como é que é esse ritmo fisiológico? Ele é originado do nó sinusal, óbvio, tem que vir do nó sinusal depois para o nó adriventricular. E ele é conduzido aos ventrículos em uma velocidade entre 100 e 200 milissegundos. Ou seja, tem que sair do nó atrial e chegar ao sistema de RIS por 15, entre 120 e 200 milissegundos. E em sua normalidade, o que é que a gente tem que ter? Tem que ter uma onda P positiva em D1, D2 AVF, e a onda P negativa em AVR. Como assim? Vamos ver aqui. Vamos analisar se esse eletrocardiograma é um ritmo sinusal ou não. Vamos lá. Onda P, a gente já viu, conhecemos a onda P. P positiva é quando dá para cima, certo? P negativa é quando está para baixo. Em D1, aqui temos a derivação de D1. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e V1 AV6. Cadê a onda P aqui? Onda P está bem aqui. Onda P, onda P. Onda P está positiva aqui. Onda P positiva, onda P positiva, onda P positiva. Em D2, olha só, onda P positiva, onda P positiva, onda P positiva. Em AVF, o AVF está aqui, onda P positiva, onda P positiva. E a P negativa em AVR. Observa que aqui, onda P está negativa. Onda P está negativa. Então, se a onda P está positiva em D1, D2 e AVF e está negativa em AVR, a gente vai dizer que esse é um ritmo sinusal. Beleza, galera? Se você quer aprender um pouco mais sobre o eletrocardiograma, vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo sobre um curso de eletrocardiograma que recomendo para você, para você destrinchar e aprender tudo sobre o eletrocardiograma. Beleza? Então, se você tiver gostado do tema dessa aula e esse vídeo tiver te ajudado, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Beleza? Lembrando que, se você quiser receber o PDF desta aula, é só deixar nos comentários. Eu quero que eu vou enviar o PDF para vocês. Show de bola, galera? Eu sou o Rivo Salles. Hoje você aprendeu a introdução do eletrocardiograma aqui no Descomplica Enfermagem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho